Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo, daqui um tanto Nós vai tá sorrindo aqui no barco Vem com o macho, vamos buscar o que é nosso Vamos tá com a vela, também pode Vira aí, saca, saca, cara Que é diferente, olha só, o menor de de poche Abra a janela com o vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela com o vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Eu não vou deixar de sonhar Eu sempre vou sonhar, eu sempre vou sonhar E aí, se tudo der certo Aí, menor, vai buscar o que é seu Se o que é seu, só você pode alcançar Nunca deixe de sonhar Eu mais novamente Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é com nós E se Deus é com nós A favela desceu Deixa o vento voar E se Deus é com nós E se Deus é com nós E se Deus é com nós É o monstro! Abre a janela com o vento bater, o que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver coisas pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela com o vento bater, o que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver coisas pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar Como dizem racionais? Eu sei que funcionando Tem bala um ano e sucessada Sai com o outro! O que eu quero ser o sol você pode alcançar Nunca deixo de sonhar É o monstro novamente Eu nunca vou deixar de sonhar